Membros da Comissão Nacional de Energia Nuclear do Governo Federal se reuniram para apurar o furto de fontes de Césio-137 de uma mineradora. Olá, os equipamentos estão desaparecidos desde o dia 29 de junho. E a grande preocupação é que apesar das fontes estarem protegidas por camadas de aço, o manuseio inadequado pode causar riscos à saúde. O caso também é investigado pela Polícia Civil aqui de Minas Gerais, já que a mineradora fez um boletim de ocorrência quando constatou o desaparecimento. Em nota, a empresa afirma que lamenta a preocupação provocada às comunidades vizinhas e que faz todos os esforços possíveis para solucionar o problema o mais breve possível. De Belo Horizonte, Akemi Duarte para a Record News.